Quando nós produzimos a Copart, a gente percebeu que tinha um leque muito grande de paraíso aqui, na área de entretenimento e lazer. O que nós fizemos? Montemos um grupo, um elenco. E a partir desse elenco, a gente animava as festas de aniversário aqui do seu filho da Copart. Você vai fazer o aniversário do seu filho, contratava, a gente bolou o nome Recrearte. Recrearte, um compromisso com alegria. Tanto que essa ideia foi até do meu amigo Janon, uma pessoa muito bacana, que eu admiro e respeito demais, a Hiroko. Tem um carinho muito grande por aquele casal, meu amigo Janon. Um beijo no coração, Janon. Um abraço para eles. Diversões, Recrearte, um compromisso com alegria. E a gente andou com o Recrearte um bom tempo, dois, três anos. Eu vivia só do Recrearte. É mesmo? De quinta a domingo... Todo final de semana? É meio de semana também? Isso. A gente tinha uma parceria com o Oscar, que ele pegava as festas para decorar. E a gente já encaixava ali o elenco para estar animando o aniversário da galera, do filho. A gente chegava 30 minutos antes, recebia os convidados ali. E as crianças a gente tomava de conta para você ficar à vontade com os convidados ali, para você tomar sua cerveja tranquilo. E a gente estava com as crianças e a gente estava com as crianças no cantinho ali. E é uma observação muito importante. Brincadeiras educativas, brincadeiras pedagógicas bacanas, sem nada de palavrão ou gestos obscenos. Brincadeiras mesmo educativas para as crianças ali. E a gente absorveu um público muito grande aqui em Paraíso. A gente trabalhou bastante mesmo. A gente tem até umas fotos aí. E a gente teve esse prazer de estar trabalhando aqui em Paraíso, tanto nos aniversários, como também nas lojas. A gente fazia animação nas lojas. E aí eu jogava um pouco de Malabares também, um pouco de Pernalta. Joga ainda hoje ainda? O Malabares você tem que sempre estar atualizando. Treinar muito, né? Se você parar um pouco, por exemplo, o Pernalta, eu tenho uma perna de pau lá em casa. E essa semana passada eu estava lá encostado no canto lá. Eu peguei ela para dar uma andada. Mô, estivando dificuldade, danada. Você tem que ter bastante prática. Porque se você cair daquela altura ali, você vai se machucar. Minha irmã é Malabarista, então. Ah, sim, com certeza eu conheço. Um talento nato, parabéns. É muito bom, é verdade. Então eu tenho as Pernaltas, tenho Malabares. Aí eu faço aqueles bichinhos com balão canudo também. Então a gente levava boas brincadeiras com o Recrear Arte para os aniversários. E aí um tempo para cá a gente tem uma parada para... Mas é isso que a gente perguntar, Cleiton. A arte, né? Dá para viver de arte? Dá. Dá para viver, sim. Com certeza. Você se dedicando àquilo que você faz. E fazendo com capricho, com responsabilidade, levando o melhor para o seu cliente, o seu cliente é que vai fazer a propaganda sua. O Recrear Arte mesmo foi indicação. Quando a gente fez o primeiro espetáculo da Bruxinha Doroteia, quem estava lá na plateia assistiu o espetáculo e convidou o palhaço, mais a vassourinha, para animar o aniversário do filme. Não convidou a Bruxinha. Não convidou a Bruxinha. E aí a gente naquela oportunidade levou dois personagens e a partir dali a gente foi levando desse personagem, desse aniversário. A gente já foi convidado para outro aniversário e assim a gente observou, poxa, aí tem uma oportunidade bacana. Por que não implementar e melhorar? O que que acontecia? Se você tinha o seu aniversário do seu filho e era do Homem-Aranha e queria o Batman ou o Robin, a gente ia produzir a fantasia característica, a decoração e a fantasia do seu filho ali. Isso era bacana demais. Porque a gente já ia, dentro da decoração ali, se é a princesa, e aí a gente já levava as fantasias. A gente tinha um guarda-roupa com 60 fantasias. A gente produziu muitas fantasias dentro da necessidade do cliente, que nos convidava para animar o aniversário do filho dele. Não, o aniversário do meu filho, a decoração vai ser tal. Então vamos produzir essa fantasia para a gente estar levando um trabalho de excelência. E aí a gente também já via as brincadeiras que a gente já ia levar para lá e já levava todo o equipamento prontinho para fazer uma bonita apresentação. Obrigado.